Sabe, bem que eu te avisei Mas você não quis me ouvir E hoje vem e me pede pra voltar Mas some, só some E se lembre que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Só some, só some Você sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Você sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Você não vale nem um real Se lembre que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Só some, só some Só some, só some Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Que sempre te amei Que sempre te amei E um real